Caminhos do Oeste, oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto o seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante. Olá, bom dia pra você, tudo bem? Olha só, começa agora mais um Caminhos do Oeste. Seja muito bem-vindo à nossa companhia. Preparamos um programa especial para o seu domingo ficar ainda melhor, hein? Vamos mostrar o cultivo de uma planta medicinal muito conhecida, o capim-limão. Um passeio pelo Brasil através da música. Coral de Itaipu lança CD com repertório que mostra a identidade de várias regiões do país. Multirões de limpeza estão coletando o lixo das margens do lago de Itaipu. E no quadro Sabores do Oeste você vai aprender a receita de um bife à parmegiana especial. Então não saia daí, Caminhos do Oeste está no ar. Esta semana o Hotel Rafael em Foz do Iguaçu foi palco do lançamento do novo CD do Coral de Itaipu. Como tradição, o show foi um sucesso. Além das vozes, a coreografia chamou bastante atenção. Quem passou por lá ganhou um CD com um repertório totalmente verde e amarelo. Está vendo essa equipe toda afinada? Dá para acreditar que além de transmitir alegria nos palcos, eles também transmitem energia? Pois é, o coral composto por funcionários da Itaipu Binacional foi criado em 1996. Muitos nem tinham experiência na época, mas compartilhavam do mesmo prazer a arte de expressar sentimentos pela música. E nós temos coralistas aqui que tem 18 anos de coral. É o tempo de existência do coral. Eles estão aqui desde o seu primeiro ensaio. Temos várias pessoas nessas condições. E outras que vieram na sequência e que também permaneceram. Carmelita é uma das integrantes mais antigas. Em 2006, ela se aposentou e voltou para o Rio de Janeiro. Mas a paixão e a sensação que a música traz falou mais alto que a distância. Ah, eu gosto de cantar. Não sei explicar, eu me sinto alegre, feliz e dividir em cantar. Ah, eu não gosto de cantar sozinha, não gosto de fazer solo, eu gosto de cantar em couro. O grupo já perdeu as contas de quantas apresentações já realizou. Na quarta-feira, o coral lançou seu quinto CD. A organização conta que isso só foi possível graças ao comprometimento dos integrantes. Essa sonoridade que vocês vão ouvir hoje só é possível ser reproduzida com esse grupo, pela qualidade vocal de cada um. Então, isso, para a gente, é riquíssimo. Há um intercâmbio entre eles muito interessante, em primeiro lugar, pelo amor e pelo gosto pela música, né? Isso já faz um elo muito forte entre eles. Eu acho que se tem algum ícone que possa representar a maior união dentro da empresa, é exatamente o coral. A junção de todas as áreas, de todas as categorias, acabam compondo um processo de pessoas que se dedicam à arte da música, de poder também toar cantos e fazem com uma vontade e uma determinação que é impressionante. Na hora de almoço, não almoçam para ir treinar, para poder exatamente chegar a esse nível de eficiência e de qualidade que estão apresentando. Depois de um ano e meio de preparação, chegou o grande momento. Nos bastidores, a ansiedade era visível e a sintonia dos participantes também. No grupo de coralistas, os paraguaios mostram a integração entre os países vizinhos. Zunilda entrou há pouco tempo e hoje vai subir pela primeira vez no palco. Os familiares estão vindo até da Asunção para assistir esse show. Então, imagina, envolve uma emoção muito grande, porque diz um refrão que encanta, os males espantam. Que dá uma adrenalina muito forte, dá essa arte, transmitir para o público, dá uma esperança de vida, celebrar a vida, na verdade. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as mexilhas, nas ervas do chão. Ver os pés ausente a luz de campo, ficar mais brilhante com o sol de verão. E o espetáculo superou todas as expectativas. Casa cheia, para conferir o repertório do novo CD, que fez a plateia viajar por diversas regiões do país. Foram 18 canções, dentre elas, Asa Branca. Espero a chuva cair de novo, pra me botar no beijão. Quero, 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 quero andar. Quero, quero, quero. Bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, não, só pra dar o que falar, eu não sou, eu não sou gato de panela, sou bicho do Paraná. Trem do Pantanal. Enquanto esse velho trem, atravessa o Pantanal, só o meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também, sobre todos os filhos da terra. Os arranjos, a seleção musical, tipicamente brasileira, não poderia deixar de ser, né? Está tudo muito lindo. Itaipu, realmente, está de parabéns com o coral que tem. O show acabou com a canção Planeta Água, que teve a participação de Guilherme Arandes. Esse coro, esse coral, é muito emocional, é muito, é um coral pop, assim, eu diria que é uma coisa que, embora sejam pessoas de várias idades, né, ele é muito jovem de espírito. E uma das coisas mais lindas que tem no Brasil é o coral de Itaipu. Esse projeto é belíssimo. No leito dos lagos No leito dos lagos É a planeta É a planeta É a planeta Que bacana, né, gente? E olha só, a seguir, você vai ver o cultivo de uma planta muito conhecida e que tem várias propriedades medicinais, o capim-limão. E ainda hoje, vai aprender uma receita deliciosa de bife à parmegiana. Caminhos do Oeste, volta já! Música 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 Música